E uma resolução da Câmara de Comércio Exterior publicada hoje no Diário Oficial prorroga até 31 de dezembro do ano que vem a alíquota de 35% do imposto de importação para brinquedos como patinetes, carros de pedais, bonecos e três elétricos. Foi publicada hoje também uma portaria que prorroga a alíquota temporária de 35% da tarifa externa comum para pêssegos.